Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem atualizar aplicativos aqui no seu Redmi Note 8 Para você atualizar aplicativos, primeiramente você vem na sua Play Store, tá? Acessando a sua Play Store você vem aqui no seu perfil Acessando o seu perfil você vem em gerenciar apps de dispositivo Depois vem em atualização disponível Você clica em atualizar tudo ou pode clicar em atualizar um por um Eu vou atualizar tudo de uma vez Se você quiser cancelar você aperta no X Eu não vou estar cancelando, vou deixar realmente eles atualizarem Mas é dessa forma que você atualiza aplicativos aqui no seu Redmi Note 8 Uma forma bem simples e bem de boa de como fazer esse processo Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força bem inscrito no canal Certo? Todos os aplicativos vão atualizar um por um Às vezes pode ocorrer de dois em dois Mas o foco é um por um e assim vai, tá? Então é isso, até a próxima Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau pessoal! E aí E aí E aí E aí